Música Olha o som Música A tarde tem mais Música Padrinha espetacular Que lugar Trabalhamos muito pra chegar aqui Agora é fazer Nós merecemos, vamos com tudo Primeiro confronto Acima deles Acima deles, estando confiante Bora, quebrazinho Música Esse formato novo, uma competição nova Três times diferentes Que a gente vai jogar Então acho que é uma oportunidade boa A gente pode usar todos os jogadores O mais importante é que todo mundo Viva bem preparado Pra na hora que precisar Entrar na quadra de jogador Música